Nesta edição ficamos a conhecer a programação para os próximos meses do Teatro Académico de Gil Vicente. Uma passagem por um dos festivais mais acarinhados pelo público de Coimbra, o Festival Internacional do Blues, que está de regresso à cidade. Na rubrica Sítios, uma conversa com Rui Bebiano, no seu lugar mais estimado da cidade. Contamos convosco sábado às 20h na RTP2, com repetição na noite de segunda-feira. Música 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 Música